Não. Ela não te esperaria em uma esquina negra para descoserte a vida, nem se lhe arrancaria a seus filhos por venganza. Não. Ela não te intimidaria para anularte, nem te vampirizaria o alma para secarte, não te amenazaria para depois golpearte, não abusaria de ti, nem te masticaria o sexo em um caixão sordo, com brutalidade não consentida. Não. Ela não. Não, a menos que hubiera perdido o juicio e não fosse ela. Ela não. Ela não me perguntou por que iria fazer isso. Ela não me perguntou por que iria fazer isso. Ela não me perguntou por que iria fazer isso. Ela não me perguntou por que iria fazer isso.